Depois de muita espera, aos 80 anos de idade, a dona Maria Luísa conquistou a primeira casa própria. E foi através do programa Minha Casa Minha Vida. Eu tô muito feliz, porque sempre, toda a minha vida, eu sonhei um pedacinho de terra pra mim, um cantinho pra mim morar. E agora Deus me deu, eu tenho certeza que foi Ele me deu. A felicidade da dona Maria Luísa é a mesma de outros 250 mil brasileiros beneficiados pelo programa, que já concluiu mais de 62 mil unidades e vai entregar muito mais. E ainda estamos com mais de 400 mil unidades, quer dizer, moradias, sendo em evolução, em construção em todo o país. E mais de 100 mil unidades, aproximadamente, que estavam paralisadas desde o início do nosso governo. Mais de 60 mil já foram retomadas essas obras. O cenário encontrado pelo governo do presidente Michel Temer, dois anos atrás, tinha recessão, juros altos, desemprego. E para tirar o Brasil da pior crise econômica da história do país, o remédio foi investir. Obras antes paralisadas foram retomadas com o programa Avançar. Os investimentos foram superiores a 130 bilhões de reais e com a conclusão de mais de 7 mil obras em todas as áreas, como saneamento básico, habitação, aeroportos e transporte. No programa Bolsa Família, o governo fez mudanças importantes. A primeira delas foi zerar a fila e as quase 2 milhões de famílias que aguardavam benefício. Além de oferecer um salário e ajudar no sustento das famílias, o governo também oferece oportunidade de emprego. Com o programa Progredir, o plano de ações veio gerar trabalho e renda aos beneficiários. O programa Progredir é extremamente importante porque ele permite a geração de emprego e a geração de renda para as pessoas, especialmente aquelas do Cadastro Único e do Bolsa Família. Ele tem três eixos fundamentais. O primeiro deles, qualificação profissional, permitindo com que as pessoas se preparem para entrarem no mercado de trabalho. O segundo é o estímulo ao empreendedorismo. Através de microcrédito, nós já conseguimos emprestar mais de 2 bilhões de reais para pessoas, tanto do Cadastro Único, mas especialmente aqueles do Bolsa Família. E o terceiro é a própria intermediação do trabalho, é colocação no mercado de trabalho dessas pessoas. E a partir de julho, o Bolsa Família vai ter o benefício reajustado. Quem tanto esperou e está feliz com o benefício é a dona Edna Barbosa Gonçalves. Desempregada, ela depende do dinheiro para o sustento da família. Não tinha ajuda de nada. Aí depois que eu passei a receber, não, me ajudou muito. Ajudou ele também na minha casa, comprar minhas coisas. Antes não tinha nenhum fogão para fazer uma comida. E a mãe recebendo a Bolsa Família já é um cumprimento que ajuda a manter a criança na escola. Então é muito importante, nessa região aqui onde eu moro é muito importante. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto